Cara, é passeando com a mulher no shopping, a mulher, amor, tá vendo aquela lá que veio lá no céu? Cara, tô. Então, traz ela pra mim e fala, que? A lua, porra, traz ela pra mim e fala, pô, mas é a lua, ela tá lá em cima. Fala, galera! Beleza? É, beleza? Sempre começa o vídeo do mesmo jeito, né? Marketing. Aqui? É o seguinte, mais um vídeo aqui do canal Ponto de Vista. Eu selecionei agora 5 pagodes que não tem nada a ver com o cego. Até porque quem canta pagode, canta pra Deus, né? Pagode. Seu do clima não te ignorou, né? Então, ó, eu vou falar sobre 5 pagodes aqui que não tem nada a ver com o cego. Se você já sentiu que o vídeo vai ser legal, vai ser engraçado, dê likes aqui. Se você tá assim, pô, eu acho que não sei se vai ser engraçado. Dê like do mesmo jeito, foda-se, entendeu? Então, escuta a vinheta e vamos lá. Primeira música que eu acho que exclui a galera cega, logo de começo, é uma música do Sorriso Maroto. Bem sutil, né? A música que diz... Olha, eu entendi por que não quer ficar. Olha. Olha o caralho, porra. Continuando no nosso queridíssimo Sorriso Maroto. Uma outra música que eu acho, pô, que exclui a galera cega, legal, é Sinais. Pior de tudo é perceber Se você vinha dando sinais E eu não vi Bora, que agudo, hein? Terceira música de pagode que eu acho que não tem nada a ver É uma música do Belo. Apesar do Belo ter tudo a ver com o cego, né? Oi? Tudo a ver com o cego? Pô, pô. Você acha que quem deu um nome de Belo pra esse cara? O cego, né? A música é a seguinte Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Ah, tá vendo aí, babaca? Vem e falta o ar. Se fode aí agora. Meus olhos podem ver Outra, agora é eu que me fudi. Quarta música de pagode que eu acho putaria com o cego é Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Não. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar A lua? Isso foi coisa do Luan Santana Depois que ele veio com aquela Te dei o sol, te dei o mar Quinta e última música de pagode Que é um clássico das músicas Que sacaneia o cego É o quê? Pipolho é um cagade legal Será que não pode ver a mulher? E é nesse clima de alegria E é nesse clima de alegria Que a gente vai finalizando mais um vídeo do canal Ponto de Vídeo É isso aí, eu fiz com aquela zoberta agora É isso aí Deem likes nesse vídeo Compartilhem com os amigos Mostrem pros cegos Que são cegos Mostrem pra galera que enxerga Mostrem pra todo mundo Muito feliz aqui com o andamento do nosso canal Mais algum recado, Gago? Se inscreve nessa porra Eita E é com essa sensibilidade Que a gente vai finalizando o vídeo É, pode deixar que eu vou pedir mais pra ele falar nada Beleza, galera? Valeu Um abraço Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho